Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência. Mais um Boas Novas no ar, hoje a gente tem música boa e ao vivo, um grande amigo, uma banda maravilhosa, você vai ouvir bom som daqui a pouco. Antes disso, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação aí, amigo, na Central de Semeadores? Vamos correndo aqui, porque eu sei que o pessoal quer ouvir música, né? Hoje que é pouco papo, não é verdade? Então, André, o Ney Cavalcante participando com a gente lá de Maricá, Rio de Janeiro, já subindo aqui, hein? Depois de Niterói, São Gonçalo, eu acho que é a terra do Venance, hein? Que é o nosso técnico de eletricidade aqui na Boas Novas. Maricá participando conosco, assistindo o 5.1. E também, André, a Maria do Socorro Rodrigues ofertou aí R$ 50,00, olha, para o desafio dos 25 anos da Boas Novas. E a gente vai mandar para ela, então, o livro da história da Boas Novas. Ela é lá do Distrito Industrial, lá da minha terra, Manaus, Amazonas. Parabéns aí, irmã Maria do Socorro. Está abençoando a Boas Novas, vai ser abençoada também. E, André, a gente fica aqui aguardando o povo participar nesse desafio dos 25 anos da Boas Novas. Vem semear, gente. É isso aí, espero a sua ligação, a sua participação. Pastor Ronaldo, um grande abraço para você e todos os semeadores da Rede Boas Novas. Eu também deixo o convite para você, no dia 4 de março, às 18 horas, para um grande culto na Assembleia de Deus em São Cristóvão. O endereço é Campo de São Cristóvão 338. É uma histórica, famosa igreja, a primeira igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Um templo muito histórico. Vai ter um grande culto no dia 18 de março, desculpa, no dia 4 de março, às 18 horas, 6 horas. Você é o meu convidado, vou lá estar ministrando e espero que você participe conosco também. Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos ouvir boa música. Olha, uma alegria muito grande receber para bater um papo e ouvir uma boa música, a banda Fora do Saleiro, composta por Marcos Kinder, Raulisson, Isaac Júnior e André Braga. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Meu brother também, Kindampo, obrigado mesmo mais uma vez. Você que poderia agora com a banda toda. A alegria está aqui agora no formato rock, né? É, formato rock e rock mesmo? Eu diria agora que... Eu quero ver no carrão tocar rock e rock ali. Sim, é, já chegou os nossos... Vai quebrar aí o negócio aí. Nosso quadril musical já chamou a nossa atenção aí com esse negócio de banda de rock que o carrão já começou. O nome já fala um pouco, né? A ideia de fato é por que que vê esse nome? É no sentido da letra ou da musicalidade brasileira ou André Rock? Por quê? Porque só fala muito disso, né? A gente não é aquela banda evangélica que você vê talvez na igrejinha com o cabelo engomado partido no meio. Não é essa a proposta, né? Até porque não tem cabelo, né? Pra partir no meio, né? É uma barba, né? É uma barba, pode ser. É verdade, amigão. A começar em nós mesmo, né? Assim, a gente... É um momento, pra mim também, assim, importante, que é você ter mais intimidade com Deus. No sentido de... Das pessoas que você... Onde você for, elas possam ver uma diferença, né? Também. E esse lance rock, assim, que pra mim é um negócio muito diferente, né? As pessoas me conhecem... Tu não é roqueiro, tu também é um som, mas eu sempre fui. É mesmo, né? É assim. Assim, eu sempre gostei do rock, né? Vou falar um monte de banda aqui, vou ficar o dia todo. Eu sempre tive aquele sonho de dar um morse, né, cara? Assim, na galera, assim, sabe? Eu tô lembrando aqui do Manga, né? É um cara que eu tenho referência do rock gospel. É um dinossauro, né? Eu lembro dele na oficina G3, assim, cara. Ele dando um mostre na galera, assim. Mas eu tenho que perder um pouco, né? Pô, pra ver os caras malhados lá, né? Pegar aquele skate grandão. Tem um nome, não tem aquele skate grandão? Qual o nome? Eu quero... Acaba de passar roupa? É. É um grandão, cara. Eu quero um sonho... Meu sonho é esse com a gente, assim. E aí, galera, nós somos do Fora do Saleiro! É, tudo... Pode apentar, né? Como é que você... Assim, vocês já tocavam juntos de música? Como é que vocês se conheceram? O que eu já conheço, de certo modo, até por várias outras influências musicais e tudo que veio aqui, agora, pô, rock and roll, eu vou querer vir mesmo. Mas como é que juntou aí um ao outro? Qual é o histórico de cada um de vocês? Então, quanto a tocar junto, eu e o Raulisson era que tocavamos juntos e o Kinder e o André que estavam mais juntos, né? A iniciativa da banda foi do Kinder junto com o André, né? O big dele. É, do Kinder. E aí, foi vindo, pô, vamos, vamos. E daí surgiu a ideia do resto da banda. Cadê o resto? Que a gente não tinha. Já temos dois, agora só falta o resto. Mas foi difícil, pensa que é fácil. Não é fácil, não. Não, agora, assim, tu é um grande músico. Então, por tocar com o André, eu imagino que o André seja e o resto da banda, o pessoal também seja. Vocês são enjoados, assim, no sentido de, pô, vamos atrás de músico, tem que ser gente que tem... Uma galera que tem a linguagem do rock, né? Não adianta ter aquele músico que é... Tem aquele músico que é o X-Tudo, né, André? Mas é aquele X-Tudo que acaba o tempero ruinsão, né? Tu vai comer... É, tem que ter a linguagem, né? Eu tenho que chamar uma turma que tem a linguagem do rock, né? Assim, esses caras aqui tem, né? Tem, eu fiquei feliz, assim, de ter... Não, não, não. Tu conhece a história do Vale Muito, não? Eu te contei já do Vale Muito, não. Não. Não é esse tipo de música que tu vai ter, não. O cara que tava na igreja, ele foi pedir uma oportunidade. Aí ele chegou com o teclado, o teclado, um fá, fá sustenido. O cara tem um, não, não, tá errado. Um si bemol, um, não, tá errado. Pô, toca um mi, mi, não sei o que, um sustenido, não sei o que. O cara, hum, continua errado. Aí o cara ficou com raiva, o músico... E aí, aqui, tu entende música mesmo? Aí o cantor, eu entendo. Então, quanto é que vale uma semibreve? Vale muito. Não, pode ser esse tipo de cara, né? Só tem música, eu falo. Vamos fazer um som pra gente conhecer o rock. E depois a gente continua aqui. O que ainda tá aqui, eu fico à vontade, aí é piada. O programa inteiro, não vai dar certo isso aqui, não. Vamos do Cidadão do Reino, que é a nossa música de trabalho. É um showzinho, né? Vamos nessa. É o Fora do Saleiro Por não saber muito se queixam Ignora a fé pra pôr a prova Entender por que portais se fecham Sempre me disseram pra fazer o bem Por não conhecer muitos desejam Permanecendo até o fim da troca Querendo conviver, então se deixam Serem enganados pra não ver o pai Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do reino, o reino dele vem Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do reino, o reino dele vem Quero, 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 quero O não saber muitos e queixam Ignora a fé, pô, bora, prova Entender por que portais se fecham Sempre me disseram pra fazer o bem Por não conhecer muitos desejam Permanecendo até o fim da troca Querendo conviver, então se deixam Serem enganados pra não ver o pai Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do reino, o reino dele vem Agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do reino, o reino dele vem Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do reino, o reino dele vem Que isso Porque quando fala rock a gente espera assim Pela primeira vez, talvez Eu tive um choque no sentido de Vamos tocar, vamos Quando eu pensei que ia vir Voz mais alta que os instrumentos Vocês são músicos Dá pra ver que é músico Cada um aqui é músico cascudo já Já tocou muito, continua tocando muito Porque cada um tocando na altura certa Bem equalizadinho, tudo certinho Não entendo muito de músico Sou aquele do vale muito Eu sou um pouco assim Mas que boa percepção eu tive Todo mundo toca profissionalmente Eu sei que o Kinde Tocou com grandes músicos brasileiros Da música brasileira E acho que cada um de vocês Também tem esse tipo de background histórico Sim, todo mundo tem uma história aí, né Raul? Eu também já toco um tempo baixo Profissionalmente Já toquei com uma galera também Na estrada, né? Pra mim, cara, é um privilégio Traz uma maturidade muito grande Muito, muito grande Principalmente quando tu viu uma galera boa Assim, o Kinde Então, cara Eu sou suspeito que eu sou fã dele Já isso Acompanho há muito tempo Então, pra mim Você vai passando mais tarde na lanchonete Pra comprar o susto aí O susto agora pode, né? O susto agora pode Não como músico Como prato, né? O susto faz parte da linguagem rock Agora, como é Você vem de uma parada de soul, de tudo Rock, tem uma outra pegada Até no sentido da composição Ou pra ti Foi muito maturando Imagina, o rock é um negócio difícil pra caramba Assim, a composição, né? Eu acho É um gênero muito musical também, né? É expressivo Tem que ter uma interpretação assim Bem típica, né? Bem forte Pô, você não reparou não Eu até botei um drive na voz Uau! Não, mas a gente espera, meu irmão Rondei! 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 Tem tudo Mas é, ué Mas a gente espera Não, mas E como ele falou Às vezes até performático Se o cara tá sentadinho Claro que aqui É porque aqui tem um sofá Aqui não tem público É o skate, André É o skate Tem que vir do skate Tem que vir, né? Tu entra Vai entrar com o skate mesmo? Com certeza Vai ser o meu sonho Que eu tô falando Eu quero ver O primeiro dia Eu tenho aí um lance aí Tu já andou de skate antes? Já, já Eu já tenho Já tem a mãe, né? Sim O Paulo disse que tem um negocinho De um skate grandão aí Que é o meu sonho, cara Tipo Jesus, vida, verão, né? Ele tá com faixa na cabeça Bonezinho Fora do saleiro grandão E aí, galera! Mostra! Entrando, né? Saindo ali, né? Sim, galera É o meu grande sonho Vamos terminar esse bloco Com mais uma? Bem rapidinho Só pra gente conhecer um pouco Mais de sonho, pode ser? Pode Essa vai meio que no embromeixo aqui Negócio da letra aqui Mas... Ah, meu irmão Qualquer coisa mandou Só vocês aí É, só vocês Rock! Vai A gente tá ensaiando ela ainda, né? Deseja o meu bem Cuida para o meu bem Deus é amor Ele me amou Agora Se vaziou pra ser como eu Abrindo mão da glória que o Pai lhe deu Ele humanizou promovendo paz Na vinda ensinou Na vinda ensinou, mostrou como se faz Era tanto amor no Filho de Deus Submeteu a morte pra salvar os seus Ressuscitou e a redenção nos traz Além da saudação vai muito mais É a voz do céu pra mim Revela a voz do céu em fim Eu tô de volta com a banda Fora do Saleiro Sonzeira Rock e Roll, mas tem as... É um... As dissonantes Tem um bom, bom, bom Ah, tem, né? Essa aí é bem... Bem anos 70 essa, né? Que tem tudo um clima, né? Aquelas bandas gringas antigas, né? O nosso rock é esse, né? Pegar... É ter essa referência lá de trás Assim com uma letra bacana A primeira música que a gente cantou No último bloco foi a Cidadão do Reino Não foi? É, foi o nosso símbolo Inclusive tem um lyric da música na internet Já tem plataforma digital Já tem alguma coisa gravada E disponível pro pessoal Sim, sim A gente já tá em todas as plataformas lá Esse símbolo O Instagram, tá tudo certo Vamos dar uma olhada então pra você conhecer O lyric da música Cidadão do Reino Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do Reino, Reino dele vem Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do Reino, Reino dele vem Ah Cidadão do Reino, Reino do Reino, Reino do Reino Você sentiu o peso? Porque aqui a gente tá fazendo Aqui é um cacústico básico Deu pra ver o peso Mas quantos dedos que tem aí pra fazer Um negócio assim O Isaac sabe aí Rápido, isso aí é violento fazer Um solo de rock'n'roll Deve ser o mais difícil de fazer em guitarra Na verdade o crédito aí desse solo Vai pro Adson Sodré, né? Ah sim, ele participou, né? O Adson Sodré Ele fez algumas guitarras Baiano e tal Mora lá É um amigão E a gente chamou ele pra participar O André é um cara conhecidíssimo Perdão, o Adson É um cara conhecidíssimo Nessa praia do rock Tocou com várias lendas do rock internacional Maior prazer assim Tê-lo com a gente Nessa faixa aí Demora pra gravar um negócio Eu pensei que ele falou assim Vai o nosso agradecimento pro Pro Tools Que mesmo a velocidade da Globo É muito rápido fazer um negócio O rock assim Eu tô agora engatinhando aí, né? André, eu tô tão assim Não, mas eu tô com A questão até você de músicos Tu já tocou com muito roqueiro Já, pô Então tu tá ligado A minha referência é o Pepeu Gomes O cara que eu toquei assim Conto Caramba, o Pepeu Tem essa pegada, né, Isaac? Certeza Tipo de arrancar a corda, né? A pegada, né, bicho? Como você diz, né? A cada música é uma corda, né? Arrebentada Vai também quebrar uma guitarra no bumbo? Não pode não Só com a guitarra dos outros É jogar nele, né? Não no bumbo A voz do céu Também Uau! Você tá no microfone, né? E o pessoal quer dizer Já tá entrando todas as plataformas É só buscar É só colocar fora do saleiro YouTube, tá? Spotify, todas essas De áudio Tudo lá Quantas músicas já tem? Já disponíveis? Nós temos essa aí É o Cidadão do Reino Tá, tá um single ainda Ok, lançaram um single Vamos entrar em estúdio agora Mês que vem Pra mais uma Agora acho que é o lance hoje, né, André? Do mercado É fazer uma aqui O clipe Inclusive o nosso clipe Vamos gravar Semana que vem Estamos assim Animadíssimos Né? Pra mais uma etapa, né? É uma banda nova, né, André? Assim, a gente Principalmente temos a Assim, a gente quer mesmo Que as coisas aconteçam Mas Deus no controle De tudo sempre Perfeito, perfeito E vai acontecer Hoje estamos aqui com você Mas sabe uma coisa Que eu percebo Eu vejo muito Vocês são fera, músicos São pessoas muito simpáticas Essa coisa também De juntar pessoas Que gostam de fazer música Porque geralmente Banda antes é assim A gente tem que ter um repertório De 15, 20, 10 músicas Na verdade Eu já vi Conversos de vez em quando Hoje Pela essa questão até De como se lança a música Tu vê gente que Quantos músicos tem? Não, a gente só tem 3 A gente tá fazendo a 4 Tipo assim As pessoas vão fazendo música Por música E vão lançando mesmo Pra ver se dá atração Se dá crescimento Que é muito bacana isso Eu acho que é uma receita legal Antes era muito difícil Distribuir música Pois é E muito caro, né Você gravar aquele CD De 12 músicas É uma ralação danada Tinha que ter o disco, né Só tava pronto Quando tinha o disco Então se não tivesse o disco Com 12 músicas Não tava bom trabalho Verdade, verdade Você não tinha como mostrar Verdade Hoje como vocês têm Bota o 5 E deixa o pessoal começar Isso aí, né Nos convites a gente coloca Outras músicas também Mas com um detalhe Com a nossa linguagem, né Ah é? É Pega uma música Sei lá Vamos pegar uma música Do Rebanhão Pra gente colocar no repertório De uma igreja De um evento A gente faz com essa nossa pegada, né Que é bacana Acho que é Copiar assim Não tem Muito valor Olha o lance mesmo É a gente colocar Na nossa linguagem Isso que vai dar A riqueza do lance Tem alguma coisa ensaiada disso? Tu sabe que eu sou um cara Que entra lá Tipo Ainda não Quase que eu peço O hino da harpa aqui Mas não vou pedir não Porque é demais Tipo O André Achei rebanhão Hino da harpa Fica a dica, né É verdade Não, mas dá pra fazer Esse negócio assim É verdade Dá pra fazer O cidadão do saco Eu gostei muito Gostou Então vamos fazer O cidadão que tá mais ensaiado Beleza Mas claro É aqui vocês que mandam O pessoal conheceu Um pouco mais e tudo Tem site Que acho legal A gente tá colocando Acho que tá aqui Deixa eu ver Tem o site A gente tá colocando Alguns contatos dele Do Instagram O Facebook Fora do saleiro oficial Pra você acompanhar O dia a dia Tudo que vocês lançam Tudo que vocês estão lançando Lá Colocando como informação Então você quer conhecer Um pouco mais Só entrar nisso aí Adicionar Compartilha também Se você gostou do som Que acho que é Esse grande barato Também dessa lança digital Gostou? Bota pra todo mundo Dá o link pra todo mundo Baixar Começa a ouvir Porque querendo ou não E eu entendo um pouco disso É baseado no resultado disso Das primeiras músicas Que vai impulsionando A fé e o coração de vocês Gente Muita gente tá ouvindo Tá pedindo Vamos fazer mais Vamos fazer mais Estamos muito animados aí André Com isso E espero Que o público Nos aceite E nos abrace Quando foi a última vez Pelo menos No cenário cristão Que se teve Algo de rock Mesmo Porque por exemplo Tu tocou com um monte de cara Eu percebi que ele fala assim Tipo umas bandas novas Dessas que tem Cristão não Foi o PP Eu falei Gente No início do PP é o nosso mestre Eu tenho muita Mas assim Ultimamente Tem muita banda de rock Cristã Eu acredito Conheço Eu não Não conheço Eu conheço Porque sabe uma coisa E acho legal Isso que é interessante Quando eu falo de rock Em Rio Cristão A primeira coisa que vem É oficina 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 sim Tem 30 anos Sei lá quanto tempo tem Parece que é resgate Também Mas é antigo É uma galera da antiga É legal Ver que Deus está levantando Coisas longas Até tem Mas assim Na mídia Eu acho que está Está faltando Qualidade mesmo Que você sofera Obrigado Valeu mesmo A força É uma sozeira Quero agradecer A gente tem dois minutinhos Vamos terminar então De novo com Cidadão do Céu Cidadão do Reino Perdão Cidadão do Reino Por não saber Muitos se queixam Ignora a fé Pra pôr a prova Entender por que Portais se fecham Deprimir disseram Pra fazer o bem Por não conhecer Muitos desejam Permanecendo Até o fim da troca Querendo conviver Então se deixam Serem enganados Pra não ver o pai Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do reino O reino dele vem Mas agora eu sei Eu me libertei Conheci o rei Cidadão do reino O reino dele vem Por não saber Muitos se queixam Ignora a fé Pra pôr a prova Entender por que Portais se fecham Deprimir disseram Pra fazer o bem